Uma palestra de Deltan Dallagnol, que seria realizada nesta sexta-feira na Universidade Federal do Paraná, a UFPR, foi cancelada após pressão de um movimento estudantil de esquerda da instituição. O deputado Cassado e ex-procurador da Lava Jato havia se preparado para apresentar um painel intitulado A Liberdade de Expressão e o Combate à Corrupção. Olha só que suco de Brasil, né? O sujeito vai apresentar um painel sobre liberdade de expressão e é censurado. Em vídeo publicado nas redes sociais, Deltan criticou a decisão da universidade. Vamos acompanhar um trecho. É isso mesmo, gente. Eu fui convidado para dar uma palestra hoje na Universidade Federal do Paraná sobre corrupção e sobre liberdade de expressão. E aí, o que aquela turminha da esquerda fez? Aquela turminha que diz defender a democracia, a pluralidade, a diversidade. Adivinha? Fizeram um post dizendo que iam me expulsar. Olha só. Eles chegaram a me chamar de fascista. Para, 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 para tudo. Vamos lembrar o que é que é fascista. Fascista é o que é autoritário ou ditatorial. Peraí, peraí, peraí. Eles estão censurando uma palestra sobre liberdade de expressão. Gente, rolem a ironia. Quem que é o fascista aqui mesmo? Gente, até aí menos mal. Porque uma turma de baderneiros não decide nada. O maior problema é que ontem a direção da universidade fez o quê? A gente esperava que ela soltasse uma nota dura, criticando aqueles que querem censurar ideias numa universidade. Algo absurdo. Mas, surpreendentemente, a direção da universidade cancelou a palestra. Aderiu à censura. E por qual razão? Bom, primeiro eles falaram que faltou um pedido de um professor. Um requisito burocrático. O que é uma baita mentira. É uma balela. Está comprovado documentalmente que houve pedido de professor. Depois, eles falaram que era pelo risco de tumulto. Mas não indicaram nenhuma, nenhuma minha, das várias medidas possíveis para confirmar, para identificar ou para evitar os riscos. Como contatar o diretório de estudantes, controlar o ingresso de pessoas, identificar os presentes, avisar os alunos das consequências da violação das regras da universidade, monitorar o evento ou até mesmo pedir o acompanhamento da segurança da universidade. Vejam, a mudança dos argumentos e a sua fragilidade passa uma mensagem. É a mensagem de que o que eles queriam mesmo era calar a direita. É calar quem pensa diferente. E lembrem que quando a fala é contra a Lava Jato, aí, meu amigo, até patrocínio da Itaipu pode no evento da USP. Muito bem, eu estou pegando aqui o artigo que acabou de sair, o antagonista.com.br, sobre todo esse episódio. E a gente tem várias declarações, e eu gosto de setar tudo entre aspas. Qualquer hora eu vou fazer uma camisa, hashtag viciado em aspas, porque a gente gosta de expor as fontes primárias para que as pessoas tenham a dimensão de que é isso mesmo. E aí a gente faz a análise em cima de tudo aquilo que é factual, de que as pessoas realmente disseram. Então, a gestão sem medo de ser feliz do DCE, Diretório Central dos Estudantes, o que a sigla significa, muita gente não sabe. Então, a gestão sem medo de ser feliz do DCE, da UFPR, da universidade, reivindicou os louros pelo êxito da censura e fez uma postagem em seu perfil do Instagram onde se vangloria de ter conseguido impedir a realização da palestra de Deltan. Fato que comemorou como vitória, abre aspas, aqui fascista não tem vez, a UFPR não é o seu lugar. Fecho aspas. Foi o que eles escreveram. Em seguida, o modus operandi autoritário que culminou no cancelamento, abre aspas, a diretoria do DCE se manteve em contato com a administração da universidade, tentando encontrar uma maneira de, junto da UFPR, barrar a realização dessa atividade. E conseguimos, exclamação. Após muita pressão do movimento estudantil, a direção do setor de ciências jurídicas retirou a reserva do auditório e impediu a realização do evento. Fecho aspas. E aí o reitor da UFPR, esse que é o caso mais escandaloso, Ricardo Marcelo Fonseca, alegou que o cancelamento do evento deveu-se à ausência de requerimento adequado e risco de violência. Risco de violência. Abro as. Os próprios organizadores estavam dizendo que havia risco de quebra-quebra por conta da movimentação do DCE. Fecho aspas. Quer dizer, foi isso que disse o magnífico reitor. Ou seja, os democratas do DCE disseram que ia ter quebra-quebra caso o evento se efetuasse. E a diretoria, em vez de garantir segurança para o evento, dobrou-se à ameaça dos estudantes e cancelou a palestra. Grebe. Quer dizer, a chantagem funciona. Você fala assim, vai ter quebra-quebra porque a gente não gosta desse cara não, acho que esse cara não pode falar na faculdade e tal, não sei o quê. A gente não quer ver a opinião diferente, a esquerdinha universitária. E aí o reitor fala, não, peraí, então você vai ter quebra-quebra, peraí, vamos cancelar tudo. Olha só como é que funciona. Então, para começar, o nome do DCE é um slogan petista das antigas, sem medo de ser feliz. Me lembro exatamente de qual eleição era esse slogan, mas é lá de trás. Talvez os estudantes certamente sabem, eles foram lá e recuperaram a história e orgulhosamente puseram como nome do DCE. Mas isso é um parêntese. As duas coisas graves no episódio são essas. Primeiro, os estudantes dizem que fizeram pressão. Eles não fizeram pressão. Segundo a versão da reitoria, eles fizeram ameaças. Existe um risco, claro, de quebra-quebra, de danificar o prédio histórico onde ia acontecer o evento do Deltan. Então, é isso. Não foi na lábia que eles levaram essa. Foi mesmo na base do comportamento de milícia. Se não derem o que eu quero, ou comportamento de milícia ou comportamento de moleque mimado. Se não derem o que eu quero, que é cancelar o negócio, eu vou lá e quebro tudo. O outro aspecto, e concordo com você e concordo com o Deltan, o aspecto mais grave de toda essa história, é a facilidade com que as instituições estão se dobrando a esse tipo de chantagem. uma universidade que tem, por missão, por missão, fomentar a pluralidade de pensamento, fomentar os debates. Se não for na universidade que isso vai acontecer, vai ser onde? Se não houver possibilidade de discutir ideias plurais dentro de uma faculdade, onde é que isso vai acontecer no país hoje em dia? Só para a imprensa, que também está difícil, também está bem difícil. O judiciário, a censura judiciária, está cada vez mais espevitada para cima da imprensa. Mas é isso. Os reitores, os responsáveis, por esses espaços que deveriam ser de pensamento, de faculdade, se curvam com a maior facilidade às ameaças da molecada, da molecada mimada ou da molecada perversa, autoritária. Não pode. Se você não está disposto a levar adiante a missão da instituição que você está dirigindo, então vá fazer outra coisa. Concordo que existe uma responsabilidade por zelar pelos prédios da universidade, mas como o próprio Deltão observou, havia meios de você fazer isso. Controlar a entrada, não sei, organize-se. Tem N espaços do mundo que recebem atividades com algum risco e tomam as precauções necessárias para que o risco seja reduzido ao mais próximo de zero possível. Era isso que um reitor tinha que fazer. Não a primeira batidinha de pé dos moleques, simplesmente abrir mão da missão de uma faculdade, que é promover debate, e ainda mais, ironicamente, debate sobre liberdade de expressão. Exatamente. Você tocou em dois pontos fundamentais. Um é que o ambiente acadêmico é o local para esse confronto de ideias, para o debate. Então, as pessoas comparecem, ouvem, elas podem discordar, elas podem depois escrever artigos críticos, elas, eventualmente, se o evento for aberto a perguntas, elas podem fazer perguntas, etc. Agora, é um ataque histérico. E ameaça, chantagem, quebra-quebra, cancelamento, isso é tudo expediente de gente autoritária. Isso é tudo expediente de gente que se espelha em Hugo Chávez, em Nicolás Maduro, em Daniel Ortega, em Fidel Castro, Raul Castro, Miguel Díaz Canel, em ditador como Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte. É gente que, na universidade no Brasil, tem esse tipo de comportamento. que não é uma novidade. Essa subserviência ideológica no ambiente acadêmico, ela é muito grande. Porque, lamentavelmente, você tem, inclusive, professores, você tem acadêmicos que turbinam isso com o seu ativismo de esquerda e que acaba levando essas pessoas a defenderem até a censura do lado adversário. Porque, se elas se sentem no grupo do bem contra o mal, e isso é insuflado por muita gente, obviamente, não são todos professores. Há muitos professores decentes que lecionam a sua disciplina, que fazem o seu trabalho, etc. Cada um de nós conhece professores. mas, infelizmente, você tem muita patrulha ideológica, muita demonização em sala de aula a respeito de algumas figuras do ambiente político, de campos ideológicos, de grupos, etc. E aí você tem essa formação de estudantes assim. Não é só no meio acadêmico, é na imprensa, é no show business, é no mercado editorial, de modo que você tem a formação desses jovens com esse senso de que eles estão no grupo do bem, lutando contra o mal e de que os fins justificam os meios. Ele se pensa diferente, é um adversário, é um inimigo, precisa ser combatido, não podemos deixá-lo falar. Você quer maior prova de medo da argumentação do adversário do que impedi-lo de falar publicamente? Quer dizer, a gente não está nem tratando aqui da rede social do membro do DCE que se opõe ao Deltan. A gente não está tratando da casa dele, a gente não está tratando de ambientes privados, individuais, onde ele pode decidir quem entra e quem sai. A gente está falando de um ambiente público, uma universidade, inclusive, federal, não é? É a universidade, é, o FPR, quer dizer, é um ambiente público, acadêmico, propício para o debate e ele está sendo impedido pelo radicalismo, pelo autoritarismo de uma esquerda da qual as gerações mais velhas, ativistas, militantes, e boa parte da qual está no poder, se orgulha. Eles gostam que haja militantes a serviço deles, impedindo os seus adversários de falarem. Quer completar a greve? É isso aí, Felipe. É vergonha para todo mundo, menos para quem foi censurado nessa história, né?